E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer a aula 9 do nosso curso gratuito em apostas esportivas onde eu vou estar falando sobre gestão de banca como vocês estão vendo aí na imagem, aula sobre gestão de banca parte 1 quantas partes eu dividi essa aula sobre gestão de banca em 3 partes onde hoje eu vou estar falando sobre os conceitos teóricos depois eu vou passar alguns exemplos práticos e no final, na terceira aula, eu vou passar uma planilha de gestão de banca que eu estou desenvolvendo aqui eu vou disponibilizar para vocês, meus alunos aqui do curso gratuito beleza galera? além dessas aulas, como vocês viram, nós estamos na aula 9 se você voltar aí na playlist, você vai ter outras aulas com conteúdos básicos sobre as apostas esportivas iniciais e alguns mais interessantes e específicos como como validar uma aposta, como criar um método, como analisar jogos de futebol todos esses vídeos já foram postados e mais para frente eu vou postar mais então, talvez você esteja assistindo aqui esse vídeo e o curso gratuito já esteja todo disponibilizado aqui no canal no YouTube por isso é muito importante você se inscrever, deixar o like no vídeo, ativar as notificações e deixar seu feedback nos comentários, beleza? na descrição vai ter meus links aí dos produtos e meu site para você consumir outros conteúdos gratuitamente também vamos lá então para a aula sobre gestão de banca, eu coloquei um exemplo aqui sua banca é a sua empresa e por que eu coloquei esse exemplo? existe mesmo essa comparação? sim, existe e a maioria das pessoas não tem muita responsabilidade com a banca, com a sua própria banca mas a partir do momento que elas passam a gerir sua própria banca como se fosse uma empresa aí elas passam a ter mais responsabilidade até porque para você gerir uma empresa com produtos, com estoque, com prestação de serviço com aluguel, com contas a pagar, impostos, até funcionários você precisa ter uma responsabilidade grande claro que tem gerentes e donos de empresas que não tem uma responsabilidade muito grande ou até o negócio pode não ir muito para frente e essa empresa quebrar mas sua banca, se ela quebrar, pode ter certeza que foi uma falha que houve aí no seu método, na sua pessoa, na sua gerência ali dentro da sua empresa que é a sua banca e a gestão de banca ela está totalmente envolvida também não somente ao fator de quebrar, mas também ela implica diretamente no controle emocional então se você não fizer uma boa gestão de banca, você vai sentir o seu emocional você vai acabar se prejudicando com isso se você não fazer uma boa gestão de banca e seu método de apostas talvez não funcione, você pode ter o melhor método mas se o valor que você coloca não é um valor aceitável para as condições da sua banca do seu capital, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente e também você não tiver um controle da situação você vai acabar quebrando também então a banca ela implica totalmente no controle emocional, no seu método, das suas apostas e é muito importante você ter uma responsabilidade para que você não quebre beleza? quebrou cara, pode ter certeza que você falhou alguma coisa na gestão de banca até porque existem formas que a gente pode fazer para que quando a situação de uma empresa está ruim a gente faz os ajustes para que ela não quebre diminui uma despesa aqui, outra ali quando a empresa até está indo bem, a gente foca na venda de um produto em específico que acaba vendendo mais, que a porcentagem de lucro é maior então tudo isso favorece aqui para que sua banca se dê bem e consequentemente sua empresa vamos chamar nossa banca de nossa empresa e aí passamos a ter uma responsabilidade maior outra coisa que acontece também é que a maioria das pessoas elas começam com capital baixo imagine só, você abriu uma empresa e começou uma empresa com 50 reais o que você vai fazer da sua empresa? será que sua empresa vai para frente desse jeito? muita gente começa nas apostas, começa com 50 reais e acha que vai ficar rico acha que a empresa dele vai gerar lucros e lucros mensalmente, semanalmente, diariamente com uma banca de apenas 50 reais isso dificilmente vai acontecer o que vai acontecer é que com a banca pequena você vai desenvolver a paciência e a disciplina eu tenho até um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre como administrar uma banca de 100 reais esse vídeo até tem muitas visualizações depois eu quero que vocês assistam para que vocês possam conferir um pouco um conceito mais voltado ali para uma banca pequena mas nesse vídeo de hoje aqui a gente vai falar sobre o conceito teórico da gestão de banca, beleza? então eu já falei sobre a responsabilidade sobre a gente comparar a nossa banca com a empresa e também sobre a questão do capital se você começa com um valor baixo consequentemente seus lucros serão baixos se você tem uma banca alta pode ser sim que seus lucros sejam altos mas você precisa entender todo o conceito da coisa para que você possa colocar a sua empresa para gerir, para crescer, para ir para frente e sem os conceitos básicos você não consegue então uma coisa leva a outra se você faz uma gestão de banca boa você também tem que ter um método bacana para que e aí sim possam vir os lucros sem uma coisa ou sem a outra você está fadado ao fracasso a fazer com que sua banca caia cada vez mais e mais beleza? olha só o que eu coloquei aqui também no segundo slide seu método é o seu plano de negócios toda empresa tem um plano de negócios sabe aquela quando você entra principalmente no site tem lá missão, visão, valores qual é a missão da empresa? quais são as visões sobre aquele negócio? quais são os valores que ela preza para prestar o serviço ou para vender os produtos dela? então toda empresa tem uma missão, visão e valor eu, por exemplo, eu dentro das apostas esportivas depois que eu iniciei um tempinho depois que eu comecei a criar conteúdo que meu canal cresceu onde eu comecei a criar alguns produtos a fechar parceria com empresas relacionadas às apostas então aí eu tive que criar a minha missão, visão e valores para que eu possa seguir aquela linha e não se perca no meio do caminho porque o que mais acontece é isso você se perder no meio do caminho então você precisa ter esse plano de negócio para que você possa desenvolver a sua empresa com mais eficácia e seu método dentro das apostas esportivas é basicamente isso o seu plano de negócio o que você tem que fazer por que você vai fazer aquilo e como você vai fazer eu já postei um vídeo aqui no canal sobre como criar um método e validar nas apostas eu já falei para vocês depois eu quero que vocês voltem e confiram se vocês ainda não entendem sobre isso crie seu próprio método porque isso está totalmente relacionado com a sua gestão de banca e como eu falei se você fizer uma boa gestão de banca e não tiver um bom método você pode ter certeza que você vai perder cada vez mais e se você tiver um bom método e não tiver uma boa gestão de banca também vai acontecer o mesmo com você então isso é fundamental aqui para que você possa ter uma boa gestão de banca também beleza? e outra coisa que eu coloquei aqui os padrões favorecem o longo prazo um longo prazo lucrativo o que é que isso significa? e eu coloquei a foto aqui embaixo de uma indústria uma fábrica com máquinas e essas máquinas cada máquina ela tem uma função você pode ver aqui o produto ele passa na esteira parece que isso aqui é um tablet pode ser um tablet e aí a máquina vem aqui essa máquina faz uma coisa essa outra máquina faz outra essa outra máquina faz outra no mesmo tablet e aí você acaba tendo uma padronização dos seus serviços consequentemente você começa a ter mais eficiência tem essa relação da eficiência e eficácia eficácia é como você se você consegue finalizar o produto e a eficiência é como você consegue finalizar o produto é o processo e aí o processo ele precisa ter padrões para que isso possa favorecer o longo prazo nas apostas esportivas como eu falei lá na questão do como criar um método se você tem um padrão de apostas apostando em determinado campeonato apostando em determinado mercado sempre seguindo aquela linha com certeza você vai ter muita mais facilidade do que você ficar atirando para tudo que é lado não padronizar o seu seu trabalho a sua empresa e aí você vai sentir dificuldades então a padronização dentro da gestão de banca ela acaba existindo quando você nivela sua stake e coloca regras ali na sua stake que você vai apostar você divide sua banca em determinadas unidades em 50 em 100 em 200 isso está muito relacionado a quantidade de apostas que você tem se você é um apostador agressivo ou mais conservador mas você deve colocar limites ali de stakes para que você possa apostar para que você não aposte nem valores muito baixos e também nem sempre valores muito altos então vamos dizer vamos supor que você vai sempre apostar 1% da sua banca a 3% então sua gestão de banca o padrão da sua da sua empresa vai ser sempre seguir isso você vai apostar com a sua gestão de banca que você vai fazer entre 1 e 3% da sua banca isso pode ser diferente pode pode ser de 0,5 a 5% pode ser de 2% a 6% isso como eu falei está muito relacionado a você ser um cara conservador ou um cara agressivo a quantidade de apostas que você faz no mês em um período aí com isso você consegue definir a porcentagem que você vai colocar nas suas apostas beleza isso a gente vai falar mais na frente na próxima aula na parte 2 aqui da nossa aula sobre gestão de banca onde eu vou citar alguns exemplos mais práticos para que vocês possam entender beleza mas o conceito desse slide aqui eu espero que vocês tenham entendido que é a questão da padronização das suas stakes para que você consiga favorecer um longo prazo um pouco mais lucrativo essa stake como eu falei pode ser variável pode mas também pode ser stake fixa isso é que você vai entender mais na frente na aula depois beleza o próximo slide ele fala sobre a planilha é o banco de dados da empresa toda empresa ela tem um banco de dados com histórico de vendas com seu histórico com seus contatos de fornecedores de clientes esse banco de dados ele ajuda ao empresário ao gerente da empresa ter um controle do que vem acontecendo o que vem acontecendo hoje na sua empresa existem aquelas planilhas todos aqueles dados que também são passados para o contador já trabalhei no escritório de contabilidade só que agora não me vem o nome dos balancetes balanço patrimonial é justamente isso que eu estava tentando lembrar balancete balanço patrimonial prolabore todas essas questões existem ali dentro do banco de dados da empresa a empresa acaba guardando hoje em dia antes a empresa tinha uma sala só para guardar essa questão de banco de dados mas hoje em dia é possível guardar tudo na nuvem guarda na nuvem escaneia os arquivos e tudo fica salvo digitalmente nas apostas esportivas esse banco de dados vai ser a nossa planilha a nossa planilha de gestão de banca onde a gente vai registrar tudo que a gente faz e o tempo vai se passando os anos vão se passando e a gente vai ficar com o nosso histórico das nossas apostas que nós fizemos nós poderemos fazer os ajustes ali porque acontece em uma empresa por exemplo determinado produto ele vende muito mais do que outro determinado produto ele tem uma margem de lucro maior do que outro você consegue lucrar porcentagem maior em um produto do que em outro existem produtos também dentro de uma empresa onde o prazo de validade é maior e existem outros produtos que o prazo de validade é menor consequência disso pode ser que um produto que venda menos e tem um prazo de validade menor você acabe tendo um prejuízo muito grande na sua empresa por conta disso talvez não valha a pena vender aquele produto talvez valha mais a pena você focar num outro produto que saia mais que tem uma margem maior que tem um prazo de validade maior que você consiga manter estoque nas apostas esportivas isso está muito relacionado à questão das competições aquela questão de como criar um método e validar quais são as competições que te dão maior lucro quais são quais são os mercados que te dão maior lucro tudo isso você vai conseguir enxergar dentro da sua planilha de gestão de banca onde você vai ter um controle de tudo que você está fazendo beleza e é isso nossa aula sobre gestão de banca a nossa parte 1 depois eu venho com exemplos mais práticos se você gostou desse vídeo se inscreve no canal deixa o like comenta o que você achou desse conteúdo se você ficou com alguma dúvida se você gostou deixa aí seu feedback compartilha com seus amigos manda lá no grupo do WhatsApp todo mundo tem um grupo no WhatsApp de apostas então compartilha isso com o seu grupo talvez você tenha um ou vários manda para a galera para entender o conceito de gestão de banca muita gente não entende me sigam em outras redes sociais tem aí meu Instagram Telegram Facebook meu site na descrição e todos os links vão estar aí para que você possa conferir outros conteúdos ou até adquirir meus produtos beleza tamo junto valeu obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo E aí E aí E aí